Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andréia Lopes, eu sou educadora de teatro da Fábrica de Cultura Itaí em Paulista. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou propor aqui um jogo teatral chamado Transformação dos Objetos, da Viola Spoling, uma importante conhecedora dos jogos teatrais. Bora lá? Bora jogar? Transformação dos Objetos é um jogo que eu uso praticamente todo semestre no ateliê de teatro para brincar com a imaginação dos aprendizes. É um jogo que eles gostam muito e que eles pedem para ser repetido toda hora. Então, vamos começar. O jogo é, por exemplo, uma colher de pau. Nesse jogo, uma colher de pau não pode ser uma colher de pau. Então, o que a gente poderia transformar essa colher de pau? Então, o aprendiz olha para o objeto e vê quais são as possibilidades dessa colher de pau virar outra coisa. Como, por exemplo, um helipóptero. Esse objeto. Um sorvete. Um sorvete. Um sorvete. Um espelho. Um espelho. Um espelho. Uma marmita E também a gente pode compor dois objetos ao mesmo tempo Então o aprendiz vai na roda Vê qual o objeto que chamou mais atenção A escolha de dois objetos Como por exemplo A corda bamba As coisas que não existem São as mais bonitas Eu também acho Ops Papel não pode ser papel Façam a festa Peguem os objetos cotidianos da casa de vocês E transformem tudo Muito obrigada E até semana que vem E até semana que vem